Nesse dia 12 de outubro, temos tantas razões de celebrar Nosso Senhor. Bom, primeiro, claro, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, alegria de celebrarmos também nesse dia 12 de outubro, o bem-aventurado Carlos Zacucci e aqui esse jovem santo citado pelo Papa Francisco. Hoje vamos estar com o cardeal Donatis, que vai passar com as relíquias justamente desse santo jovem que arrasta tantas multidões de jovens para Deus. E temos também a alegria de celebrar a entrada no céu de um padre muito querido ao nosso carisma, que nesse dia faz dois anos da sua Páscoa. Então, 12 de outubro é uma data muito querida ao nosso coração, é uma data que para o Brasil marca muito o povo brasileiro e também estamos no tempo do Sírio, nos dias do Sírio de Nazaré. Tem também, é claro, essa festa bonita do 12 de outubro, que é a festa das crianças. E as nossas casas celebram com muita alegria o Festival das Crianças. As crianças, elas mesmas se inscrevem, ligam. Há uma grande euforia com esse Festival das Crianças, que é esperado durante o ano todo. Então, todas as nossas casas hoje estão em festa, acolhendo os pequeninos para um dia de retiro, um dia de Festival das Crianças. Então, rezemos para que, como elas e com elas, aprendamos a acolher o menino Deus, aquele que nos salva com a sua palavra. E com o coração da Virgem Maria, peçamos essa graça de firmeza e de fidelidade até o fim. Primeira leitura de hoje, Esther 5. No terceiro dia, quando terminou de rezar, Esther tirou as suas vestes de súplica e se revestiu com todo o seu esplendor. Suntuosa, invocou o Deus que vela sobre todos e o salva. Depois tomou consigo duas servas. Sobre uma, ela se apoiava suavemente. A outra a acompanhava e segurava seu vestido. No apogeu da sua beleza, ela, ruborizada, tinha o rosto alegre, como se ardesse de amor. Mas o seu coração gemia de temor. Ultrapassando todas as portas, ela se achou diante do rei. Ele estava sentado no seu trono real, revestido com todos os ornamentos de suas aparições solenes, resplandecente em ouro e pedras preciosas. Parecia terrível. Ele ergueu o reostro, incendiado de glória e no cúmulo da ira, lançou o olhar. A rainha sucumbindo, apoiou a cabeça na serva que a acompanhava, empalideceu e desmaiou. E Deus mudou o coração do rei e o inclinou à mansidão. Ansioso, ele precipitou-se do seu trono e tomou-nos os braços até que Esther se recuperasse, reconfortando-o com palavras tranquilizadoras. Que há, Esther? Eu sou teu irmão. Ânimo, não morrerás. Nossa ordem só vale para os súbitos. Aproxima-te. Ergueu seu cetro de ouro, posou no pescoço de Esther, beijou-a e disse-te, fala comigo. Senhor, disse ela, eu te vi semelhante a um anjo de Deus, então meu coração se perturbou e eu tive medo do teu esplendor. Pois és admirável, Senhor, e o teu rosto cheio de encanto. Enquanto ela falava, desmaiou. O rei se perturbou e todos os cortesões procuravam reanimá-la. O rei disse novamente, Esther, pede-me o que quiseres, rainha Esther, e te será concedido. Ainda que me peças metade do meu reino, telá-lhas. E ela responde, se realmente encontrei graça a teus olhos, oh rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Que bonita essa página do livro de Esther, que vai mostrar dois tipos de beleza. A beleza de Deus, que é uma beleza humilde, que é uma beleza de alguém que reza, é muito bonito. Quando ela termina a rezar no terceiro dia, esse dia também é simbólico, que é o dia da ressurreição, ela tira as suas vestes de súplica e se reveste de todo o esplendor. A beleza de Deus é a beleza daqueles que oram, é a beleza daqueles que contemplam o rei face a face, o verdadeiro rei. E aí ela intercede pela salvação de todo o seu povo. Invoca a Deus que vela sobre todos e o salva. A fé de Esther é a fé dessa mulher que sabe que Deus não perde nenhum dos seus filhos, que Deus salva a todos e que Deus de verdade quer salvar. E a sua beleza era de alguém que tem um rosto alegre porque arde de amor. Põe isso, e agora falo de modo particular para as mulheres, põe isso na certeza do teu coração. Uma mulher amada, uma mulher que contempla, é uma mulher que se torna bela. É uma mulher que resplandece dessa beleza que é eterna, de uma beleza que não passa. Ao contrário, o rei, todo cheio de pomposidades, era um rei que era temido, que era incendiado e levado ao cúmulo da ira. A fragilidade, a beleza singela, a beleza inocente de Esther vai converter o coração desse rei. E esse rei vai fazer uma promessa, ele que jurava de morte, o judeu, ele vai fazer essa promessa à rainha Esther de lhe dar até metade do seu reino. E rainha Esther, justamente porque inspirada por Deus, não vai pedir bens, ela vai pedir a vida do seu povo. Que Esther seja para nós esse modelo de intercessora, de mulher que temente a Deus, de mulher que sabe que Deus vela sobre todos e que o salva. E podemos, claro, através da figura de Esther, pensar na Virgem Maria. Essa rainha singela, pobre, pequena e ao mesmo tempo magnífica, belíssima, esplendorosa do esplendor de Deus que vai interceder justamente para que todos nós, como filhos de Deus, sejamos salvos. Pede-me o que quiseres, rainha Esther, e te será concedido. Creio que Jesus deve dizer isso à Virgem Maria. Virgem Maria, pede-me o que quiseres, e isso te será concedido. Por isso, muitas vezes, podemos dizer, pede à mãe que o filho atende. Porque pedindo a uma mãe, o seu filho também poderá se render a esse pedido de mãe. Ah, mas nós podemos pedir diretamente. Claro que podemos, e pedimos, Alexio Divino, essa oração direta, não tem intermediários, mas também podemos pedir através de uma mãe que conhece o nosso coração, que sabe o que é bom para nós e que conhece o coração do seu filho Jesus. Salmo 44 é um dos salmos mais bonitos da palavra de Deus. Ouve, ó filho, e inclina o teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Que o rei se apaixone por tua beleza. Prosta-te à sua frente, pois ele é o teu Senhor. A filha de tiro alegrará os teu rostos, os seus presentes e os povos mais ricos. E com muitas joias cravejadas de ouro, vestidas com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei com séquitos de virgens. Introduzem agora as companheiras, elas destinadas. E com júbilo e alegria, entram no palácio do rei. Esquecendo o que ficou para trás, a rainha, e claro que vemos aqui a Virgem Maria, mas também podemos ver cada alma consagrada, cada alma que é chamada a santidade, ela deve entrar no palácio do rei. Nesse grande cortejo de virgens que entram no júbilo da intimidade com Deus. Através da Léxia Divina, e se você perseverar nesse exercício, você vai entender o que é uma vida jubilosamente unida a Deus, uma vida profundamente feliz porque vive com Deus, porque contempla Deus face a face, porque escuta a sua voz. Apocalipse 12, uma leitura muito bonita, falando dessa mulher revestida do sol, que para nós é certamente figura da Virgem Maria. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua a seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Ela deu à luz um filho, um varão, que irá reger todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, porém, que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que der à luz o filho varão. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio ao socorro da mulher. Essa luta entre o dragão e a mulher, essa luta entre as trevas e a luz, essa luta entre o Espírito de Deus e o Espírito do mal, é uma luta que a Virgem Maria não vai se esquivar. Ela vai aceitar lutar por nós, mas ela vai aceitar trabalhar em nosso favor. Ela vai aceitar ser essa mulher que vai perseguir o dragão e vai mesmo esmagar a cabeça do dragão. Por isso, o nosso amor a Virgem Maria, porque como uma mãe, ela vai proteger os seus filhos. E hoje, o Evangelho que nos é dado, João 2, 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galiléia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a três medidas. Jesus lhe disse, enchei as talhas de água. Elas as encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levantai ao mestre Sala. Eles levaram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes, que haviam retirado a água, e chamou o noivo. E lhes disse, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o vinho bom para agora. Esse princípio dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito impressionante, porque cada evangelista vai escolher um milagre, como o primeiro milagre de Jesus. E Mateus e Marcos falam do milagre de cura, para dar início a essa vida pública de Jesus. Mas o São João fala desse milagre do casamento, das bodas, como sinal das bodas que somos chamados a realizar também com o Nosso Senhor. Cada um de nós é chamado a essa união mística, essa união única com o Nosso Senhor. E aquilo que a vida consagrada antecipa nessa terra é essa vida de união, essa vida de esposas de Cristo, de esposos da igreja, mas que todos nós no céu viveremos. Então, possamos viver essas núpcias por esse segredo do casamento. Fazer tudo o que Ele vos disser. E aí, a água insípida da nossa vida vai se tornar o melhor vinho, o vinho da alegria, da união com Deus. Hoje, celebramos de modo particular a Nossa Senhora Aparecida, que aparece em 1717, justamente nessa vila, esse homem que é do caminho de Guarantinhetá, da Vila Rica, hoje é a cidade de Minas Gerais, de Ouro Preto. Então, esse homem, conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, em Portugal, governador dessa província. Então, ele vai passar. E, convocados para a Câmara de Guarantinhetá, os pescadores de Domingos de Garcia, Felipe, Pedroso e João Alves, saíram à procura de peixes no rio da Paraíba. Desceram o rio e nada conseguiram. E, depois de muitas tentativas, chegaram ao porto de Itaguaçu, onde lançaram as redes e apanharam uma imagem sem cabeça. Logo após, lançaram de novo as redes, de novo, e, em seguida, lançaram e apanharam ambulantes peixes que encheram a rede. Durante anos, essa imagem que, nessa segunda pesca, eles receberam também a cabeça, então, é muito difícil que, no mesmo momento, a água corre e que você tenha pego a cabeça e pego também o corpo da imagem. Essa imagem ficou, é uma imagem pequenininha, ficou, durante tantos anos, com o Felipe, até que ele apresenteou o seu filho usando, com tanto amor, que fez um oratório simples e passou a se reunir com familiares e vizinhos e receber grandes graças cada sábado. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora foi se espalhando em todas as regiões do Brasil. E, por volta do ano de 1734, o vigário de Guarantingetá construiu uma capela aberta à visitação pública e no dia 26 de julho de 1745. Mas os números aumentavam tanto, 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 que em 1834 foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha. No ano de 1894, chegou, então, é aparecido um grupo de padres e irmãos marianos redentoristas para trabalhar ao atendimento dos romeiros aos pés da Virgem Maria. O Papa Pio X, em 1904, deu a ordem de coroar a imagem de modo solene e, no dia 29 de abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Essa grande devoção foi se espalhando muito, até que o Papa Pio XI, declarou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil com estes motivos, o bem espiritual do povo e o aumento cada vez mais devoto à Imaculada Mãe de Deus. Em 1967, completaram-se os 250 anos da devoção e o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário da Aparecida Rosa de Ouro, reconhecendo essa importância do santuário. Com o passar de tantos anos, a devoção à Nossa Senhora da Conceição foi crescendo e o número de Romeiros só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, tiveram a iniciativa dos missionários redentoristas e dos senhores bispos no dia 11 de novembro de 1955, construiu-se uma outra igreja que é a atual Basílica. Em 1980, ainda em construção, ela foi consagrada pelo Papa João Paulo II com o título de Basílica Menor e a CNBB declarou oficialmente a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional em 1984, sendo o maior santuário mariano do mundo. Então, alegria do Brasil sediar o maior santuário mariano do mundo, conjuntamente com a maior festa também de devoção mariana que é o Sírio de Nazaré e em 2017 celebrando os 300 anos dessa imagem que foi encontrada por pescadores nas águas do rio Paraíba. Então, uma aparição diferente, mas uma aparição que tem transformado tantas almas e nós também vamos muitas vezes em Aparecida para confiar a comunidade e pedir-lhe essas graças. Também, hoje, esse santo jovem Carlos Acucci pode também nos ajudar a nos tornarmos jovens santos e nos tornarmos filhos de Deus. São João Paulo II quando veio ao Santuário da Aparecida nos deixa essa palavra muito forte. A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Por isso, permanecei na escola de Maria, escutei a sua voz, segui os seus exemplos. Fazei tudo o que Ele vos disser e também fazei tudo o que a Virgem Maria vos disser. Rezemos com Maria e por Maria, ela é sempre a Mãe de Deus e a nossa Mãe. Então, não tenhamos medo de nos aproximar da Virgem Maria porque quanto mais filhos de Maria, mais profundos cristãos autênticos, capazes de fazer tudo o que Ele nos disser. Eu sou a irmã Edith Maria e com mais três irmãs vamos começar a nova fundação da Comunidade Semente do Verbo no país das Filipinas. Nós vamos para uma ilha no sul do país chamada Masbater a pedido de uma outra comunidade. Essa comunidade trabalha com pessoas que vivem dificuldades, problemas em relação a drogas, dependência química em geral. E eles nos pedem um apoio espiritual e o apoio espiritual é a Palavra de Deus. Então, nós pedimos que você possa se juntar à nossa equipe, que você possa ser um missionário conosco. Com a sua doação, com o seu apoio financeiro, nós podemos fazer com que a Palavra de Deus alcance muitos corações nas Filipinas, especialmente aqueles que estão em maior necessidade. Muito obrigada! Olá! Eu sou a irmã Maria Goretti da comunidade de Sementes do Verbo. Tenho chegado a quatro dias da Missão na África, onde vivi essa grande experiência de trabalhar com os mais pobres. E hoje, a nossa comunidade irá fundar uma nova casa de missão, onde nós iremos trabalhar também com os mais pobres, mas será com os nossos queridos idosos, pessoas que já viveram a experiência da vida, a maturidade, e que hoje nesse estado de vida que vivem, precisam de um carinho, de um amor, de uma atenção, e sobretudo do amor de Deus e a Palavra de Deus. Então, é com muita alegria que a nossa comunidade Sementes do Verbo irá trabalhar, fazer essa missão com esses mais pobres, esses que muitas das vezes são abandonados pelos próprios familiares. Então, para a realização dessa grande missão, contamos com a vossa ajuda. nos ajude, faça uma doação com outras pessoas que possam nos ajudar, sejam nossos padrinhos missionários, contribui para essa evangelização. E assim, a vossa ajuda chegará também nos mais pobres que são nossos queridos idosos. e assim, a vossa ajuda de um coгорante para essa Antifrata Out AV Obrigado.